Like, like E aí, galerinha! Estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de jogos diferentes! E hoje vai ser o Toca High Salon 2! E foi a sugestão de uma inscrita, a Bela Cornea. A Bela Cornea comentou Joga o Toca High Salon E a gente tá aqui pra jogar! Então, bora lá! Vamos lá! Vamos lá, pessoal! Essa menininha aqui... Eu primeiro... Eu vou fazer o quê? Não tem muitas opções, gente, porque esse aqui é o jogo grátis, né? É, você vai tentar fazer um penteado bonito. Sim, eu tô raspando o cabelo dela, mas, gente, eu acho que vai ficar bonito. Pronto. Aí eu vou pintar, gente, a cabeça dela de curva. Pronto. 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 Agora eu vou colocar aqui, ó. E, gente, eu vou pentear o cabelo ainda, tá? E é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, gente. É muito divertido. Aqui. Ó. Aqui, ó, pessoal. Nossa, que cabelão! Uma juba de leão. E a gente ainda vai tirar foto dela, meu Deus. A Vitória vai fazer um penteado bonito, gente. É. Vamos ver se tá bonito esse cabelo. Calma aí, eu vou pintar ainda, de calma. Vamos ver como é que vai terminar esse penteado, hein? Ficou preto aqui, gente. Desculpa. Tá fazendo uma ruiva? Não, é. Aí vai crescer o cabelo. Calma aí, gente. Já tô com uma ideia de como vai ser. Agora eu vou pegar e pentear. Calma, gente. Não vai ficar assim, tá? Deixa eu pentear isso daqui. Ela pintou primeiro, depois vai pentear, né? Sim. Aí eu vou cortar, gente. Eu quero fazer uma franja, então. Ela tá achando bonito que ela riu. Ai, gente, eu não tenho que pintar o cabelo bonito. Esse aí é o bonito, Vitória? Esse é o penteado? Ainda não. Tem certeza? Ainda não. É que eu tava vendo aqui uma coisa. Calma, gente. Você vai querer fazer uma franja, né? Isso. Calma aí. Calma aí. Ih, o cabelo tá no olho dela. Eu queria fazer igual o da menina dos introduzinhos. Ai, tá feio, gente. Calma aí. Fazemos franjinha, né? Ah, tá ficando bonito. Tira do olho dela, Vi. Eu não quero que a testa dela fique tão bonita. Pera, gente. Vou colocar aqui pro lado. Pronto, gente. Essa franja... Tá bonito, Vi? É, mais ou menos. Esse é o seu penteado bonito? Tem certeza? Ai, não, gente. Eu não tenho certeza. Bota de lado, Vi. Isso. Aí penteia aqui, ó. Traz. Fica no olho. Aqui. Calma, gente. Ficou bonito. Ficou bonito. Pronto, gente. Gente, esse jogo é jogo de menina, tá? Acho que os meninos não vão gostar desse jogo. Pronto. Agora as meninas podem instalar esse jogo que eu acho que vocês vão gostar, gente. Pronto. Ficou bonito. Agora eu vou enfeitar um pouquinho, gente. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar, pessoal, uma orelha. Gente, o que é isso? Orelha de panda. Ai, é? E um óculos. Agora eu vou te dar foto. Vamos ver como é que ficou. Ih, tá a cara dela. Vamos ver a foto. Esse foi o penteado bonito da Vitória. Agora vamos ver o meu penteado. Sim. E agora sou eu, a Ana Mariblo. Passa o dedo. Eu vou tentar fazer um penteado. Primeiro a gente vai rascar a cabeça. Você pode pintar. Cadê a tinta loira? Tá aí, ó. Tá. Eu vou o cabelo dela. Nossa, gente, tá muito caro. Cadê o cabelo? A tinta preta, tem? Não, não tem. Não tem tinta preta? Só tenho a tinta doce. Tá. Eu vou fazer o cabelo dela crescer. Ué, porque... Ih, tem uma partezinha ali. Ai, meu Deus. Tem uma parte rusa. Pronto. Ixi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Calma, calma. Tá aí. Gente, foi a sugestão de uma inscrita, tá? A Bela Córnia. Passa por trás aqui, ó. Vamos fazer esse cabelo crescer. Ah, não dá pra crescer mais, né? Não. Só dá isso. Só dá isso. Calma, quebrado. Isso. Crescer. Calma. Tá crescendo, tá? Tá crescendo. Pronto, cresceu tudo. Cresceu tudo. Agora eu vou fazer umas mechas. Ai, pessoal. Ai. Vamos tentar fazer uma mecha, gente. Vem. Ai, meu Deus. Agora vamos pentear o cabelo da mamãe. Isso. Vai pentear. Ah, o seu tá melhor. Gente, eu inventei umas mechas. Nas pontas. Olha como ficou bonito. É, ficou bem bonito. Ficou? Uhum. Só que eu não gosto que fica como se fosse pra frente, sei lá. Né? Eu queria... Eu tava copiando a menina dos incríveis. Do filme. Olha aí. Nossa, gente. Tá ficando bonito. Coloca um pouquinho pra lá. Ó, ficou bonito. Olha, gente. O que vocês acharam das minhas mechinhas? Ficou muito fofo. Vocês gostaram? Eu achei. Ficou muito fofo. Então, agora vamos tirar a foto. Não, você não vai colocar nada? Vamos colocar... Tá, vou botar um chapéu. Chapéu. E o óculos. Não vai colocar não? E um óculos. Nossa, que bonitão. Não, vou tirar o chapéu. Esse óculos tá meio torto. Eu vou deixar o óculos aqui. Olha. Na cabeça dela. Vamos tirar a foto. Vamos ver. Ih, ela nem se preparou pra foto. Vamos ver como ficou. Nossa, que foto feia. Vou tirar outra foto. Ai. Ai. Eu acho que essa ficou melhor. Ai, ficou muito engraçada. Pessoal, se vocês gostaram, coloquem aqui nos comentários os outros jogos que a gente possa jogar. E falem quem ganhou a competição. Isso. Qual dos dois penteados ficou mais bonito? Então, já compartilhe esse vídeo com seus amigos. E já deixe o seu... Like, like, my blocks. Like, like, my blocks. Até o próximo vídeo. Tchau. E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto do meio. E para assistir outros vídeos super divertidos, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir.